Pesquisa científica, experimentos, debates acadêmicos, saúde. Se você aí gosta de acompanhar cada passo da evolução da ciência e vibra a cada descoberta que traga qualidade de vida para as pessoas, então o curso de Ciências Fundamentais para a Saúde pode ser o seu curso. O curso de Ciências Fundamentais para a Saúde busca formar pesquisadores e professores do ensino superior na área da saúde, com senso crítico, iniciativa para debates em grupo e que saibam expor suas ideias, ao mesmo tempo que respeitam pontos de vista diferentes. Na USP, o curso é oferecido para alunos já matriculados em outros cursos de graduação por meio de transferência interna, sempre no final do ano. O CFS foi o primeiro curso de graduação oferecido pelo Instituto de Ciências Biomédicas, o ICB, que fica localizado no campus do Butantã, em São Paulo. No curso de Ciências Fundamentais para a Saúde, idealmente você vai levar em torno de 4 anos para se formar. Gostar de discutir conceitos e ter espírito de colaboração é fundamental para o aluno de Ciências Fundamentais para a Saúde. Afinal de contas, grandes descobertas científicas são feitas a partir de bons debates e colaboração conjunto. Mas vamos falar agora sobre a estrutura do curso. No início do CFS, você vai adquirir conhecimentos básicos relacionados à anatomia, biologia celular e do desenvolvimento, fisiologia, farmacologia, imunologia, microbiologia e parasitologia. Além disso, terá disciplinas como bioquímica, matemática, estatística e genética. A partir daí, com as disciplinas optativas, você vai poder focar na área que mais te interessa, a partir das ênfases oferecidas pelos departamentos do ICB. Você também poderá cursar disciplinas oferecidas aos cursos de pós-graduação, melhorando ainda mais sua formação como cientista. E não pense que você aí vai ficar só na teoria. Ao longo dos seus anos de estudo, você terá a oportunidade de fazer estágios rotatórios para conhecer as pesquisas que estão sendo realizadas nos diferentes departamentos do ICB. Além disso, poderá colocar o conhecimento teórico em prática ao fazer uma iniciação científica. Com ela, você vai poder fazer uma pesquisa sobre um assunto do seu interesse com a orientação de um professor. E para te preparar para tudo isso, você terá o auxílio de um professor-tutor, que te guiará na escolha de disciplinas, estágios e que te fornecerá suporte acadêmico ao longo de todo o curso. Além disso, você vai poder contar com a impressionante infraestrutura do Instituto de Ciências Biomédicas. Lá, você vai encontrar uma biblioteca com salas de estudos, uma central de equipamentos multi-usuários e inúmeros laboratórios de ponta para o desenvolvimento de pesquisa. Com o diploma na mão, reconhecido pelo Conselho Federal de Biomedicina, a principal opção do bacharel em Ciências Fundamentais para a Saúde é atuar como cientista. Mas esse não é o único caminho a seguir. Você também vai poder atuar como professor em cursos de nível superior nas áreas de Biológicas e Ciências da Saúde e também na Iniciativa Privada, em Indústrias Farmacêuticas e de Biotecnologia. Então, se você aí gosta da ideia de ser um cientista e se interessa em fazer novas descobertas na área da saúde, vem para o CFS, vem para o ICB, vem para a USP! Obrigado! 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 Obrigado!